Boa tarde, aqui é o Eder, do Pomar do Eder na Laje. Estou fazendo esse vídeo para agradecer. Ontem dia 31 eu cheguei a 500 inscritos, passou de 500 inscritos no canal. Estou fazendo esse vídeo para agradecer a todos os inscritos e inscritas por se inscrever no meu canal e acompanhar. E no mês passado também, mês de maio, faz exatamente um ano que eu decidi começar a colecionar frutíferas em casa. Eu sou de Presidente Prudente, aqui é uma cidade até grande, tem quase 280 mil habitantes. E esse mês agora é de junho, dia 5, vai fazer sete meses que eu comecei o canal. Eu vou falar um pouquinho dessa... Como iniciou o canal, como eu comecei a cultivar as frutíferas. Eu mudei para essa casa aqui em agosto de 2015. E nessa época eu não pensava ainda em ter frutíferas. No fundo de casa tem um pedaço de terra. Aí eu plantei, nesse ano, alface, couve, cheiro verde, espinafre, feijão, guento, salsinha. Mas, é... Verdura. Não tinha frutífera ainda. Quando eu mudei já tinha o pé de jabuticaba. Mas, não tinha ainda a intenção de começar com as frutíferas. E logo que eu... Mudei para cá. Eu plantei... Morango. Foi a primeira frutífera que eu plantei. Aí, em 2016... Eu ganhei uma muda de maracujá e uma fruta do... Duas mudas de maracujá. Do azedo. E uma fruta do conde. Aí eu plantei na terra. E... Uma coroa de abacaxi eu plantei também. Que eu coloquei na terra. Aí, no mês de outubro de 2016, foram... Quando eu comprei as minhas primeiras frutíferas. Que foi uma muda de pera e uma de maçã. Que foram plantadas no chão. Aí, as primeiras mudas em vaso foram... Um pé de... Que foi em janeiro. Um pé de quincã. De caqui chocolate. Uma pitaia vermelha de polva branca. E eu ganhei uma banana nica. Uma muda. Que é até... Essa daqui. Aí, em fevereiro, eu comprei o pêssego. Aí, em abril... Eu plantei... Aqueles dois... Pé de abacaxi ali... Na caixa de feira. E em maio, eu comprei o limão ciliano. Aí, em maio... Que eu decidia começar a comprar mais frutíferas. E conhecer mais frutíferas. Porque até aí... Os viveiros que eu ia aqui perto de casa. Falava que não dava pra cultivar frutífera em vaso. Aí, ele que me indicou que foi a primeira quincã. Que tava produzindo já. Aí, eu... Comecei a pesquisar no YouTube. Canais que... Sobre frutíferas em vaso. O primeiro canal que eu encontrei foi do... Verde na Veia. Do Flávio. Que eu vi um vídeo, se eu não me engano, é... Como... Cultivar frutíferas em pouco espaço. Alguma coisa assim. 40 frutíferas em pouco espaço. Alguma coisa assim. Aí, depois eu conheci o canal do Eder. Machará. Lá de Suzano, técnico. Aí, eu conheci o canal do meu amigo... Washington Frade. Lá de Minas Gerais. Que tem... Uma porção de frutífera em vaso. Mais de 60 frutíferas. Aí, com esses três canais que eu fui... Começar a conhecer novas frutíferas. Que eu nunca... Tinha ouvido falar. Aí, quando eu comecei em maio... Eu tinha só... Seis frutíferas em vaso. Entre essas seis... Uma era a lixia. Que é... Nesse tempo, até hoje... Eu tive algumas percas. Não foi só... Maravilhas. Eu perdi um pé de lixia. Por um acro que deu nela. Aí, eu perdi... Um caju anão. Perdi um... Fissales. Uma muda de fissales. Nesse um ano... Essas foram as três mudas que eu... Frutíferas que eu perdi. Aí, em setembro de... 2017... Eu tava... Sem fazer nada em casa. Aí, eu pensei... Em... Fazer um canal. Eu acho que fazer um canal no YouTube. Pra mostrar minhas frutíferas também. Aí, eu falei... Conversei com a minha esposa pra... Ver a opinião dela. Ela falou... Não. Aí, eu fiquei mais um... Foi em setembro. Aí, eu fiquei... Outubro, pensando. Aí, chegou o comecinho de novembro. Aí, eu decidi fazer. Aí, eu fiz o canal. Aí, meu primeiro vídeo foi... Em 5 de novembro. Do ano passado. 2017. Aí, eu comecei... A adquirir... Mais algumas frutas. E aí... Como eu comecei no final do ano passado. A maioria das frutíferas. Uma grande parte. Eu já tinha. Então... Eu não tinha... Desde quando eu comprei. Plantio. Ou replanteio. Não tinha nada... Da maioria. Dessa que eu comprei. Só... A do balde azul. Que é a Kinkan. Que não foi replantada ainda. As outras... Eu... A maioria eu já replantei. E... Igual a Kinkan. Azul tambor azul. Não fez... Drenagem. Eu coloquei pedra. Ou pedrisco. Areia. Para drenagem. Então... Eu pretendo... Fazer certo. Tirar e replantar essas... As primeiras. Aí... Isso é um pouquinho... Tentei ser o mais breve. De como foi o início do canal. E... O início de como eu comecei a... Cultivar as frutíferas. Hoje atualmente. Eu tenho... Sete frutíferas no chão. E... Sessenta e oito em vaso. Aí... O canal é... Comar do Eder na laje. Mas já... Passou da laje. Que tem essas frutíferas... Na laje. E... Aqui no corredor eu tive que... Colocar outras frutíferas. Por falta de espaço. E além das que estão plantadas no chão. No fundo do quintal. Aí... É só um vídeo... Falando como que... Um pouco do canal. Aí eu pretendo... Este mês... Mas para o final deste mês. No máximo no... Mês que vem. É... Fazer um vídeo mostrando... Todas as minhas frutíferas. Aí... Como tem só um ano que eu estou... Com o canal. Vários erros. Você vai... Errando para aprender. Aí tem... Várias coisas que eu... Estou aprendendo ainda. Tem que fazer um... Fazer um vídeo... Um... Um problema que eu tive aqui. Ó... Algumas frutíferas. Umas três, quatro. O mesmo problema eu tive. E eu pesquisei sobre e tal. E... Vou... Fazer um vídeo... Mostrando o que aconteceu comigo. Para que... Os inscritos do canal. Quem vê o vídeo. Não... Cometa o mesmo erro que eu... Que eu cometi. Eu que agradecer de novo aos novos inscritos. Que sejam muito bem-vindos. E que eu... Não esperava chegar... A quinhentos inscritos no canal. Aí... A próxima meta agora é mil inscritos. Vamos ver. Se Deus quiser... A gente chega lá. E... Eu não sei... Tudo, né? Estou aprendendo várias coisas. E... É... Tentativas e erros, né? Tentando, errando, acertando. Vendo o que dá certo. O que não dá. E... Sempre mostrando. Mesmo que não... Não dê certo. Mostrando que... Não deu certo. Não deixando... Só porque não deu certo. Não fazer um vídeo mostrando... Que... Que não deu certo. Não deixando o vídeo mostrando...